A Mariana e a Tamara decidiram juntas enfrentar um grande desafio, adotar três meninas e irmãs de 8 a 12 anos de idade. Com certeza a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Elas só querem ser cuidadas, elas só querem receber amor e elas têm muito amor para dar. Então é uma troca absurda. O universo vai colaborando, ele foi transformando a nossa vida e foi dando as ferramentas para que a gente pudesse chegar onde está hoje. Então o que aconteceu? Nesse período a gente viu que realmente a gente queria ser mãe e realmente queria ser agora e a gente tinha capacidade para ter mais de uma criança. O Sistema Busca Ativa, criado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi essencial para este encontro entre mães e filhas. A gente está junta já há 14 anos, mas legal, a gente tem tanto amor para dar, recebeu tanto amor que a gente podia dividir isso para quem precisa. E aí a gente estava na fila aguardando duas crianças. Nosso perfil era de 1 a 6 anos, aceitando irmãos, independente de sexo, cor, enfim. Fizemos o curso e eles falaram bastante sobre os sistemas de busca por crianças. E esse site é uma coisa que me emociona muito porque tu vê as crianças ali fazendo uma certa campanha para poderem ser adotadas. Na verdade elas querem, elas ali não é se vendendo, mas elas estão se querendo mostrar o que tem de melhor nelas. A gente entrou no Busca Ativa e aí a gente viu aquelas três meninas com uma cara muito doce e a mais velha muito cuidadosa com as irmãs, como é até hoje. e ela com um vídeo dizendo que queria uma família A mais nova na época, acho que do vídeo, devia ter uns sete anos, mais ou menos, falou eu gostaria de uma família que me adotasse, que me adote com muito amor. E aí a gente viu aquele vídeo algumas vezes e viu algumas vezes daí a gente falou ah, mas três? Não, né? Não tem condições. Três, é... Imagina! E totalmente fora do nosso perfil oito, onze e doze anos Não falamos mais no assunto Uma semana depois a gente foi caminhar com o nosso cachorrinho Eu falei para a Tamara não tira aquelas meninas da cabeça dela Eu também não A nova família vive em Itajaí O juiz da infância e da juventude, Fernando Carbone, que atua na comarca celebra a eficiência do busca ativa para encontrar um lar para essas três meninas Segundo o Tribunal de Justiça, depois de três anos do lançamento o novo sistema já foi responsável pela adoção de 85 crianças e adolescentes no estado Fica ali fotos e vídeos para que os pretendentes possam ver e talvez se interessar por adotar aquelas crianças ou adolescentes Foi uma iniciativa de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça Uma iniciativa muito boa até inclusive, segundo a informação que obtive, o CNJ até quer colocar isso para o Brasil todo Esta assistente social judiciária acompanhou o processo de adoção das três irmãs pela Mariana e a Tamara Para elas era muito claro que elas não queriam uma adoção idealizada É uma adoção real A partir disso já começou a ter sucesso o caso O busca ativa nesse sentido, ele tem total importância porque ele realmente busca dar visibilidade a essas crianças e adolescentes que já não têm mais chance Eu digo que somente se fosse uma das meninas com 12 anos já seria algo muito difícil É um caso muito especial porque ele envolve uma adoção de três irmãos, grupos de irmãos Então esse caso realmente foi um caso muito especial E eu acredito que representa muito para essas crianças e a chance que elas tinham Porque não vejo que teria outra chance para elas A manutenção das três irmãs em uma mesma família é um exemplo do que a Justiça chama de adoções necessárias Antigamente até se chamava de adoção tardia, que era de crianças maiores onde é mais difícil de conseguir uma adoção Mas até se mudou a nomenclatura para adoção necessária, que não inclui só crianças mais velhas ou adolescentes Mas também grupos de irmãos, que é uma adoção mais difícil Crianças com problemas de saúde, principalmente com problemas de saúde grave Tudo isso é quando dificulta a adoção Tem poucas pessoas que pretendem adotar essas crianças ou adolescentes Aí se chama de adoção necessária, que é sempre mais difícil de se fazer Para essas crianças já é uma perda a família Já é, já falta alguém, já falta algumas pessoas Mas quando eles têm os irmãos, pelo menos eles têm um ao outro Realmente não é fácil, mas como a gente também sabe que não é fácil para as famílias que gestaram suas próprias crianças E que criaram desde bebês Então o que mais a gente precisa é amor É amor, é ter carinho e cuidado com elas E as coisas vão se ajeitando com o tempo No fundo o que elas mais querem é ter um lar Para elas pouco importa se elas vão aqui para a fila do SUS agora Para a gente tentar um dentista Ou se a gente mora num prédio bacana Ou se cada uma vai ter um quarto para si A gente se preocupa muitas vezes com coisas demais Que no final das contas não importam tanto É a coisa mais louca que eu já fiz na vida E a melhor coisa que eu já fiz na vida Em alguns momentos é muito difícil Em alguns momentos eu acho que eu não vou dar conta Mas a gente sempre dá conta Nos dias iniciais a gente brincava assim Era que cada dia era um caos diferente, né? Porque quando tu ajustava de um lado, desajustava de outro Uma coisa que aconteceu muito, muito mesmo É que a gente se fortaleceu muito como casal Agora sim, nós somos uma família de verdade Uma família completa Uma família completa